Oi gente, aqui é a Bruna e eu já tenho 10 Curiosidades sobre o Adam Silvera. Vocês é que decidem quem vai aparecer nesse quadro de 10 Curiosidades, então votem na enquete aqui em cima ou deixem a sugestão de vocês aqui nos comentários. Curiosidade número 1, ele nasceu no Bronx, em Nova York, e antes de ser autor ele já tinha trabalhado como livreiro, como assistente de marketing, e até hoje ele trabalha no meio editorial. Número 2, ele tem 3 livros publicados, por enquanto só um deles veio pro Brasil, que é More Happy Than Not, foi o primeiro livro dele. Aqui no Brasil ficou Como Lembra Aquela Vez. Os outros dois livros são History Is All You Left Me e They Both Dying in the End. Na verdade ele tem 4 livros porque ele participa daquela antologia de autores YA e co-booktubers Because You Love to Hate Me, que vai ser lançada agora em julho. Número 3, ele tem descendência porto-riquenha, mas ele ainda tá aprendendo a falar espanhol com o Duolingo, por sinal. Número 4, ele já disse várias vezes que o livro favorito dele é Simon vs. Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli. Não só ali o favorito dele, como eles são amiguinhos, ele já deu esse livro 4 vezes. Eu acho que é um pouco mais de vezes do que o Fogs. Número 5, ele também tem um canal no YouTube. Eu acho lindo quando autores têm canal no YouTube. Por favor, autores, façam mais canais, eu ajudo, sério. E nesse canal ele tem um formato de vídeo muito legal chamado Remember That Time, em que ele entrevista outros autores pra falar sobre a primeira vez que você ouviu que seu livro tinha sido comprado por uma editora, que você tava fazendo quando seu livro entrou na lista dos bestsellers do New York Times e coisas assim. O link do canal dele tá no card aqui em cima se vocês quiserem assistir. Número 6, ele é da Sonserina, mas a gente perdoa e adora mesmo assim, todas as casas são bem-vindas, até porque o patrono dele é um cachorro, um basse-hound. Número 7, ele diz que parte do processo de escrita dele é tá numa vibe bem triste, botar toda a tristeza pra fora, porque a escrita é meio que uma coisa terapêutica pra ele. History Is All You Left Me é bem inspirado num evento real da vida dele. Ele tava superando um ex-namorado que um dia ligou pra ele falando que ele quase tinha morrido afogado. E aí ele começou a pensar sobre perda, sobre luto, e como luto às vezes acontece mesmo quando a pessoa ainda tá viva. E daí se desenvolveu a história do livro. Número 8, ele diz que pra escrever tanto o More Happy Than Not, que é lembra aquela vez, quanto o They Both Die In The End, ele só precisou de dois meses pra fazer o primeiro rascunho, pra ter noção de onde que a história ia e depois ir arrumando. Mas o History Is All You Left Me, como eu disse, foi uma coisa mais pessoal, e ele disse que foi mais difícil. E demorou 13 meses, um ano e um mês, pra ele fazer o primeiro rascunho. É o mais longo que ele já demorou. Número 9, além de ser amiguinho da Becca Bertaglia, ele é super amigo da Andy Thomas, Nicola e um, e aparentemente todos os autores aí. O Twitter dele, além de ser super atualizado, é uma chuva de apoio e incentivo a todos os autores que existem. Ele aparentemente conhece todo mundo, e mesmo que ele não conhece, tá sempre apoiando. É um exemplo pra gente seguir. E número 10, ele disse que além da Becca Bertaglia, os autores favoritos dele são o John Corey Whaley, o Benjamin Alire Sainz, porque de quem ele não é o autor favorito, né? David Levitan, Lauren Oliver e, claro, o A.S. King. Digo aqui nos comentários se vocês são fãs do Adam Silver, ou se vocês não conheciam ele até esse vídeo, e agora ficaram com vontade de conhecer. Se gostaram desse vídeo, mais dois aqui do lado que eu acho que vocês vão gostar também, não esqueçam de se inscrever, e eu vejo vocês amanhã. Tchau!